Fala galera, bem-vindo para mais um vídeo no canal com Android E bom galera, eu já estou trazendo a atualização do YoWhatsApp Ele atualizou aí para a versão 6.71, beleza? Eu vou estar deixando o primeiro link na descrição, é o link para download, beleza? E vamos lá Primeiramente vocês vão lá no site, né? Vocês vão baixar, vocês vão baixar Vou logo tirar uma dúvida de vocês aqui Que é o seguinte Esse YoWhatsApp aqui é para substituir o WhatsApp normal de vocês, o oficial, entendeu? Vocês vão ter que instalar e instalar esse aqui Já esse YoWhatsApp é o pacote para você usar um WhatsApp a mais, entendeu? Por exemplo, você vai poder usar o seu original, que é o YoWhatsApp mais um, entendeu? É basicamente isso Isso funciona para todas as outras versões, como o YoWhatsApp, enfim Quando tiver alguma coisa na frente, se não for assim o YoWhatsApp Esse outro já vai ser para utilizar como segundo aplicativo, vamos dizer assim, segundo WhatsApp Aí vocês podem botar outro número e usar dois números com dois WhatsApp e o mesmo celular, entendeu? Enfim, galera, é isso A principal diferença que eu senti no YoWhatsApp foi aqui no status Que agora a gente pode o fundo, né? Mudar e tal, essas coisas Você pode trocar de cor o fundo Eu achei isso bem bacana Vou testar aqui para vocês Vocês podem ver Muita gente perguntou qual é a diferença do YoWhatsApp para o GB Galera, basicamente são funções O YoWhatsApp não tem tantas funções assim a mais que o GB Mas os temas do YoWhatsApp tem gente que gosta mais Na minha opinião, isso vai muito do gosto, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal E até a próxima E até a próxima